Fala campistas do YouTube, beleza com vocês aí? Show de bola! Começando mais um vídeo, a gente tá aqui no camping Beira Mar, em Pontal do Paraná Pra quem não viu ainda o vídeo sobre a estrutura do camping, tá passando no card aqui em cima pra dar uma olhada O camping bem bacana, vem de frente com o mar aqui, ó, show de bola! Bom, e hoje a gente vai mostrar pra vocês a estrutura de um pessoal lá de Curitiba Que aliás é parceiro nosso nas locações de equipamentos, né? Então quando o pessoal que faz locação no nosso site aí e é lá de Curitiba É essa família aqui, é a nossa parceira que representa o Vapo Camping lá pra essa parte de locação E aí eu vou apresentar isso pra vocês e mostrar a estrutura que eles utilizam aqui Inclusive, Lívia, aquele armário seu que a gente gravou aquela vez e mostrou Ó, o pessoal fez uma adaptação muito legal mostrar pra vocês, beleza? Então, bora pro vídeo! Bom, tamo aqui com eles, o Renato e a Mariana Eles tão com as crianças aí também Então, bom, primeiramente, o que é de prática da gente fazer no canal É perguntar pras pessoas por que elas começaram a acampar e quanto tempo faz? Bom, a gente faz um ano mais ou menos que a gente acampa A gente começou porque eu sempre tive vontade de acampar e sempre tentei convencer a Mariana E ela, não, não quero, não gosto Mas aí um dia a gente passeando na Decathlon, ela viu uma barraca, se encantou Falei, agora a gente vai! E daí, depois disso, rapaz, essa mulher se apaixonou pelo camping E principalmente as crianças, né? Que da hora! Então, pra eles é uma experiência... É, uma experiência inesquecível E a gente, daí, cada dia vai adquirindo mais coisas É bem... Estruturando aos pouquinhos É gostoso, é divertido, né? É o que a gente sempre fala, né? Quando o pessoal começa a acampar, tem uma galera aí que... Não sei, o pessoal tá muito consumista, né? Então o pessoal, não sei, assiste os vídeos às vezes e vê pessoas com estrutura muito grande Acha que pra fazer o primeiro acampamento tem que ter tudo Não, não precisa Não é, tem que fazer que nem fizeram Compre uma barraca, faz um teste Depois, aos pouquinhos, vai adquirindo as coisas, né? Sim, a nossa primeira barraca foi mais simplesinha, né? Pra gente poder ver se a gente ia se adaptar Exatamente Na primeira vez a gente já se apaixonou e... Já era Só cresceu Foi picado pelo bichinho Verdade E aí, vocês têm... São dois filhos, né? Sim, dois filhos Então tem as duas crianças Um rapinho mais novo, de três E o Pedroca, de sete De sete Dá oi, Pedroca! E aí, eles estão aqui com uma 4.1 Air Fresh Black Que é uma barraca mais larga do que a de Varetas, né? Ela tem 2,80 de largura A de Varetas tem 2,40 Então, com esses 40 centímetros a mais Dá pra caber dois colchões de casal Ou um colchão de casal Um de solteiro Mais um colchonete Ou um saco de dormir Então, pra uma família A Air atende bem Melhor do que a de Varetas, no caso Pra quatro pessoas, de fato Vamos embora dar uma olhada aí? Por favor Bom, pessoal Como sempre, eu vou colocar em primeiro plano a câmera Pra eu poder gravar E vocês terem melhor visão Visualização das coisas, tá bom? Bom, galera Tá aqui Essa é a 4.1 A gente já tem ela no canal Se você não viu o vídeo da apresentação, né? Da primeira review que a gente fez dela Tá passando no card aí em cima também O nosso... O nosso vídeo da 4.1 Legal? Ó, eles utilizam aquelas cadeirinhas de camping, né? Bacana Ah, isso aqui é legal Isso aqui é um banco que é cooler, não é não? Isso, isso mesmo Ah, que da hora Eu ganhei um de presente de um amigo meu Mas ainda não usei É, eu ganhei de presente Olha que legal, galera É bom que você utiliza pra duas coisas, né? Ele é o banco e ele já é o cooler Leva pra praia, aham Ah, topzera Muito bacana É, bem bonzinho Vocês tem ideia de quanto que custa um... Hoje um banquinho desse aí? Banco cooler? 100 reais 100 reais? Bacana Legal Ou pra menos ou pra mais Aham Legal Aí aqui, ó Aqui a sala deles Ó, eles trazem aqui um sofá inflável, ó Bem bacana Deu certo ontem? Mais ou menos Mais ou menos A gente precisa fazer mais um retoque aí Ele teve um probleminha aí de vazamento Ele fechou com silicone Ó, Rafinha aí, ó E aí, mas atendeu bem aqui, ó Acho que ele vai ter que dar mais um retoque, mas Sim Manteve mais o ar É legal porque tá com criança E aí o sofá vira uma sala mesmo, ó E aí, tá vendo aqui, ó O sofá Aí, como estão com as crianças Já vem o videogame E já vem a TV Show de bola É Mostrar de cá agora Ó, agora eles tem um fogãozinho aqui É E aqui o que eu falei, Lívia Seu, ó Que é A sua ideia lá Que é o armário Então eles fizeram um armário parecido Tá vendo? Que é com a tubulação também aqui do cano de PVC Né? E com as prateleiras, ó Um pouquinho Uma escala um pouquinho maior, né? É Você lembra da medida dele que você fez, Renata? Lembra? É O armário, então, ficou com 68 de altura Por 48 de fundo 41 de fundo, né? Aí, ó O fogãozinho aqui de duas bocas Esse aí é de indução, né? O elétrico, né? Sim, elétrico Legal A gente prefere elétrico Que é mais fácil, né? Pode crer Aí eles trazem mais os cúlios aqui Pra manter resfriado as coisas Aí E aí agora vamos ver aqui, ó Como é que eles projetaram O quarto pra família Aí, ó Da maneira que a gente tinha falado mesmo, ó Né? Pelo tamanho que o quarto tem A gente tem um de 1,40 E um de 1,20 Que é aquele da queixa Isso Olha lá, tá vendo? Então, ó O de 1,20, olha lá Ele sobra 20 centímetros na lateral A gente coloca as malas, né? E o que é de 1,40 Ou 1,87 Ele vai ficar desse jeito aqui Dos dois lados, ó Bem próximo ali Mas Com o de 20 Chava um pouquinho Aí coloca uma lanterninha ali Pra fazer uma luz, né? Quando precisar a noite aí e tal Show de bola Bom, galera Então foi isso Essa aqui foi a estrutura, né? Do Renato e da Mariana Que vocês viram Eles começaram, né? Há um ano acampar Mas eles já tem uma estrutura Que atende legal Pra eles Poderem fazer seu acampamento Ter como fazer uma refeição Armazenar suas coisas E o quarto Atender a família toda Né? Bem legal E aí, então Vamos falar um pouquinho Da parte da locação, né? De equipamentos Até o pessoal saber mais fácil, né? A região que fica O ponto de retirada Lá em Curitiba Fica lá no Pinheirinho Do lado da linha verde Na frente ali do açaí Do Mofato Max É uma região bem fácil de chegar Pela referência da linha verde, né? Que é a BR116 Então a gente tá ali Qualquer coisa Entra no site, né? Beleza, galerinha? Então agradecer o Renato e a Mariana Tanto pela parceria Quanto também Por ter permitido A gente invadir o espaço deles Pra mostrar pra vocês São bem-vindos Se alguém quiser Algumas dicas aí também E quiser acampar junto Pode entrar em contato Que a gente É bem parceiro Fechou então, galera Brigadão E a gente volta então Num próximo vídeo Fui! Fui!